A formação aconteceu durante o sábado no auditório do Centro Universitário de Pato Branco, NIDEP, em pauta Educação Especial e Inclusiva. A gente visa a formação do nosso professor para que ele tenha mais informações, para que ele tenha mais conhecimento, para poder saber qual técnica melhor, qual a melhor metodologia para poder trabalhar com o seu aluno que tem alguma dificuldade, que tem um transtorno, alguma deficiência em sala de aula. O encontro foi realizado com o intuito de oferecer uma educação para todos e respeitando a particularidade de cada um. Um olhar mais técnico também é necessário para o professor, além de trabalhar com aquela questão pedagógica, aquela parte do amor, o que toca realmente o professor. Então precisa também ter um treinamento, informações. E dentro da área da Educação Especial, muitas informações vêm chegando. Tem muitas alterações em leis, nós temos muitas informações que vêm mudando ao longo do tempo. E a gente ter professores atualizados, capacitados, isso é fundamental para que o trabalho na sala de aula seja desenvolvido de uma forma mais bonita, uma forma mais leve, que o professor sinta-se também seguro em atender aquela criança. Uma das palestras abordou o tema Práticas Inclusivas nos Transtornos de Desenvolvimento, ministrada por Luciana Brites. Nós estamos falando de práticas inclusivas baseadas em evidência. A gente sabe que a inclusão hoje é uma realidade, não só social, como também educacional. Então, falar nesse tipo de prática é dar subsídios para os professores, para os pais e para os profissionais para estarem cada vez mais trabalhando com os seus alunos em práticas inclusivas baseadas em evidência, fazendo com que todas as crianças aprendam. Porque se a gente consegue ensinar crianças com dificuldade, a gente consegue ensinar todas as crianças. É preciso conscientização de toda a sociedade pela empatia com as diferenças. Cada um, apesar de ter transtorno ou não, tem um jeitinho de aprender. Então, é muito importante a gente entender como acontecem essas formas de aprendizagem e saber que todo mundo consegue aprender, todo mundo tem as suas potencialidades, que precisam ser desenvolvidas. E na escola, mais do que nunca, temos aí os professores que ficam 200 dias letivos com as crianças, quatro horas por dia. Então, mais do que nunca, esses professores, esse corpo escolar precisa ser capacitado para que isso realmente ocorra.